Tá lindo, você pode enganar ela, você me traz na sua casa, transa comigo na cama dela. Que bom, você é doida. Que bom, leva pra você, quer? Leva. O que você tá fazendo, cara? Leva, leva. Saco cheio de você. Então leva, Luana. Saco cheio. Você quer levar? Leva, querido, de bandeja. Saco cheio. Você quer? Saco cheio. Saco cheio. Moço, você tá afastada de 40 anos, você usou com uma coisa. Saco cheio. Vai embora, Luana. Porra, para com isso, cara. Parabéns, querida. Tá se rebaixando ao nível de... Você não me escuta. Para com isso, garota. Não me escuta. Então, pega suas coisas e suma daqui, cara. Mais um cordão que a vagabunda destrói. Ó, mais um. Mais um. Não sou eu que destruiu o outro, não. É, fui eu, né? São as piranhas, que eu tomei. Sim. Vai no Jaime. No Jaime, para com isso, Luana. Suma daqui, Luana. Você acha que sou só eu, né? Eu sei que não. Vai, eu não posso. Para, Luana. Para com isso, porra. Para com isso, Luana. Para, para. Chega vocês. Vai embora, vai embora da minha casa. Sai da minha casa. Não vou embora. E aí, então... Então...